Tag H4 ou quarto título do seu documento HTML Assim como as outras H3, H2 e H1 E aí como você está vendo na tela H4 ela possui conteúdo Então deve abrir e deve fechar Falando aí sobre o seu objetivo É o quarto subtítulo Isso significa que o seu documento HTML Precisa já ter uma tag H3 Uma tag H2 e uma tag H1 Para poder ter uma tag H4 E é preferível que esteja no mesmo contexto Então se você tiver um artigo Uma tag article representando ali um artigo Dentro dessa article tem que ter todas essas tags Embora não seja uma regra Mas é importante para a SEO Para ter um peso semântico maior no seu documento HTML Falando sobre atributos Ela também possui todos os atributos globais E não vai ter nenhum atributo específico só dela O estilo CSS padrão da tag H4 Ela também vai ter um display block Assim como os outros títulos Os outros cabeçalhos Então ela vai possuir Vai ocupar toda a largura da sua página HTML Ela tem uma fonte de 1M Ela vai ter margem superior e inferior de 1.33M Então também é um pouco maior as margens Do que as tags irmãs dela Ela tem as margens laterais zeradas E vai ter o texto negrito Ou seja, um peso mais forte para o seu texto Vamos ver o exemplo de uma tag H4 Vamos criar aqui um arquivo Então H4.html Vou criar a estrutura do arquivo HTML5 Vamos colocar aqui um título de tag H4 E agora eu vou ter então A minha tag H4 que eu vou abrir E vou fechar Essa é o quarto O quarto título mais importante Significa que eu só posso ter esse título Depois das minhas outras tags Vou deixar aqui então Um lorem dentro delas Só para fazer sentido Da tag H1, H2 e H3 Vou selecionar aqui com Ctrl D Mudar para H2 E mudar para H3 Vamos ver no navegador como fica Tá lá A nossa tag H4 A gente consegue ver aqui também os espaços Que ela vai criando As margens vão ficando cada vez maiores E uma vez que o texto ele fica menor Esse foi o vídeo sobre o uso E quando você vai precisar de uma tag H4 É lógico que conforme vai passando os números A gente vai ter até a tag H6 Vai ficando mais difícil você precisar na verdade De uma tag H4 Se você pensar só no tamanho da fonte Nada te impede de pegar qualquer uma dessas outras Desde a H1 E mudar Deixar um pouco menor Mas o peso semântico vai continuar o mesmo A gente se vê no outro vídeo Falando ainda de HTML Falando aí sobre o seu objetivo É o quarto subtítulo Então isso significa Tchau